Minha amidinha, hoje vamos falar de casa, produtinhos da Avon Casa, que é esses dois maravilhosos aqui ó, aromatizantes Vita, é Vita? É, Vita Home da Avon aí, foi lançamento em uma das campanhas, não lembro qual, foi 19, uma coisa assim, e a Cintia ainda maravilhosa me enviou esses dois aqui ó, que eu vou estar testando com vocês, fez uma limpeza aqui hoje, e vou estar borrifando aqui nesse nosso ambiente de trabalho, né? E quero ver a durabilidade dele, quero ver a duração, eu vou borrifar ele e não vou falar nada pro meu marido, entendeu? E mais tarde eu vou ver se ele sente cheiro de diferença, porque como a gente tá gravando aqui, nosso cheiro fica aqui ó, preguinado, então a gente não vai saber falar depois, mas como ele não tá, imagino que eu falava Vita, se a gente tiver algum cheirinho de diferença, algum cheirinho gostosinho, aí a gente vê o que ele fala, tá? O teste vai ser aí. Se você gosta da Avon, se você gosta da Avon Casa, eu pelo menos gosto muito da Avon Casa, antigamente não dava muito a mural não, gente, era uma revista que eu deixava assim de lado, mas hoje em dia eu gosto bastante, acho que tem produtos ótimos, melhorou muito a Avon Casa. E se você também gosta, deixa o like e inscreve aqui no canal, temos uma playlist aqui, meu amor, só com produtos da Avon, para, se inscreve aqui com a gente, tá? Vamos começar esse vídeo, olha só, aqui na campanha 04 temos o kit completo do Vita Home, olha só, as fragrâncias todas, eu tenho essa e essa, mas nós temos a fragrância frutas vermelhas, que eu tô louca pra testar, frutas vermelhas, uma delicada combinação frutal com um toque adocicado, vocês sabem que eu vou querer usar como perfume isso daqui, né? Outra lavanda, que é esse que eu tenho aqui ó, que fala a suavidade da lavanda numa fragrância cheia de frescor, esse daqui é o que eu tenho. Aí temos o Madeiras Especiais também, que é composto por notas quentes e amadeiradas, e por último o algodão, que é esse que eu tenho também ó, que fala aqui que ele tem uma sensação de conforto com a leveza do algodão, e tá saindo por R$16,99 cada, olha só o preço dele aqui, tá? Aí fala aqui, borrife e deixa o clima mais aconchegante, aromas que transformam os ares de sua casa. Então, vamos borrifar isso daqui né, gente? Primeiro eu vou borrifar esse daqui ó, porque eu senti o cheiro dele, eu comprei, eu comprei não, eu ganhei e não senti o cheiro dele. Então eu vou borrifar aqui, vem aqui em cima ó, vou esperar cair o cheirinho, esse é lavanda. É, lavanda mesmo. Tem bem cheiro de lavanda real total. Eu gosto, mas não é meu preferido, tá? Sendo sincero aqui, não é meu preferido, mas ele tem sim um cheiro bem gostoso, mas não é meu preferido não. É lavanda, lavanda total real, quem conhece o cheirinho de lavanda é esse cheiro aí mesmo, cheirinho forte de lavanda, tá? É gostoso sim, eu colocaria ele no banheiro, porque é um cheirinho mais forte, eu colocaria ele, borrifaria ele sempre no banheiro. Mas é gostoso sim, não é meu preferido não, tá? Falam que não é meu preferido, mas ele é cheiroso sim, ele é um que eu vou deixar no meu banheiro lá. E agora nós temos aqui a massa do algodão. Esse daqui eu quero borrifar no ambiente todo, vou ter que estar em pé, assim que vai ver melhor. E eu vou borrifar o algodão por todo esse nosso ambiente, que tá limpo, e eu quero borrifar em tudo, ó. Pera aí, eu vou borrifar tudo aqui. E aí, olha que cheiroso, gente, isso aqui tem cheiro de um, de um, quando eu te amo, ele tem cheiro de um sabão em pó, da Omo, um algum bem cheiroso. Nossa, que delícia é esse, gente? Que cheiroso! Vou falar pro marido, borrifar aqui tudo, gente, tá muito cheiroso esse ambiente. Mas eu não vou falar pro marido, a gente vai sair agora, então pra gente voltar, eu vou falar pra ele o que ele achou, se tá sentindo um cheirinho diferente aqui em cima no hall, entendeu? Porque ele não sabe que eu passei isso aqui, então é onde a gente vai saber se esse cheirinho dura por muito tempo, tá bom? Então mais tarde eu volto e falo pra vocês o que ele falou. O que eu gosto de fazer também, de borrifar nas cortinas, porque o cheiro fica grugado na cortina, assim, ó, pirulado na cortina, e o ambiente fica sempre cheiroso. Porque na cortina, né, preguina na cortina e fica sempre cheiroso, fica com cheirinho sempre gostoso. Tô borrifando aqui nas cortinas do quartinho de visita. Vou borrifar aqui na cortina da sala também, ver se fica com cheiro depois, quando a gente voltar mais tarde. Gente, eu fico querendo passar isso no corpo. Não lembra aqueles frascos da Vitória Sigurds, igualzinho? Tô colocando aqui na cortina. Põe no sofá também. Vou colocar em tudo. Vamos ver se vai durar, né? Eu acho que colocando na cortina, eu acho que ele dura mais tempo o cheirinho. Mas vou sair agora, uma tarde eu volto e a gente vê se ficou o cheiro aqui na casa ainda. Acabei de chegar em casa. E ainda tá com cheiro! Vem aqui, vida, vê se tá com cheiro, sentindo cheiro. Ó, vai comprar até pão. Eu acho que é por causa da cortina que eu passei. Eu acho que é. Ai, tá muito cheiroso aqui, gente! Gente, vou ver lá em cima agora no hall aqui e vou ver no banheiro, porque eu também espirrei lá no banheiro. O cheirinho. Vida, vê se você acha que tá com cheiro bom aqui na sala. Ó, aqui em cima... Gente, que escuridão, peraí. Aqui o hall, não tô sentindo mais nada. Não, aqui não tô sentindo não. Deixa eu ver aqui dentro, no quartinho. Nossa, que tá delicioso! É a cortina, gente. O segredo tá aí. Borrifa na cortina, que o ambiente fica todo cheiroso. Nossa, aqui dentro tá muito cheiroso. Hum, olha o banheiro. Tá escuro porque não tava em casa, né, amiga? Deixa eu ver. Ah, tá cheirosinho também o banheiro. Porque tava fechada a porta, né? Acho que é por isso. Bom, coloquei na sala, coloquei no hall, onde eu gravo o vídeo. E coloquei no quartinho. O único lugar que não ficou cheiro foi no hall. Mas é porque ele é todo aberto, né, gente? Então, óbvio que o cheiro vai pra outros ambientes. Mas o banheiro tá bem cheiroso. Inclusive, o que eu coloquei aqui no banheiro foi esse, ó. Deixei até aqui. Foi de lavanda. E ainda tá com cheirinho. Fiquei quatro horas fora de casa. E ainda tá com cheiro. E na sala também, no quartinho. Principalmente no quartinho, que é o lugar menor da casa, né? E eu borrifei na cortina. Então, ficou com mais cheiro. Amei! Vou borrifar tudo nas cortinas de casa, pra casa inteira. Amei! Muito cheiroso mesmo. Ficou com cheiro, vida? Muito cheiroso. Gostei. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Tô pensando até em passar de perfume. Eu falei até ele. Esse é o vídeo, meu amor. Eu amei muito. Achei delicioso. Muito obrigada, Cíntia. Já quero de frutas vermelhas. Já quero sim. Tô com medo, porque acho que eu vou querer passar no corpo, né? Mas uma delícia. Uma delícia. O cheirinho só aqui, ó. Onde eu gravo o vídeo. Que não ficou o cheirinho forte, né? Tá ali, mais ou menos. Não sabe se sente às vezes. Mas eu acho que é porque tá vindo do quartinho. Porque aqui, ó. Tá muito cheiroso. O banheiro também. E a sala também. Então, eu amei. O produto aprovadíssimo. Muito bom mesmo. Se você gostou do vídeo, meu amorzinho, não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E é isso. Um beijão bem lindo no seu coraçãozinho lindo e maravilhoso. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Te espero aqui linda, maravilhosa, como sempre estilosa. Beijo, tchau.